Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais uma dica Enem pra você. Na nossa dica de hoje, vamos falar sobre óxidos. Eu gostaria de chamar a atenção pro seguinte. Todo óxido obedece a essa forma geral aqui, ó. É X ou Y. Aqui, a definição de óxido é óxido. É todo composto binário, ou seja, você só tem dois elementos, beleza? Onde o elemento mais eletronegativo é sempre esse cara aqui, ó. É sempre o oxigênio, tudo bem? Então, E nós vamos chamar de elemento formador. Com o índice X, eu posso ter 3, 4, 5, 2 desse elemento formador, ou até um mesmo. E Y seria o índice do oxigênio. Então, E é o elemento formador, X e Y são os índices e o O é o oxigênio. Tranquilo? Óxido é todo composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E aí, nós vamos ter 7 tipos de óxidos. Quais são? A gente tem os óxidos ácidos, básicos, neutros, mistos, anfóteros, peróxidos e superóxidos. Mas o meu destaque hoje vai pra esses 3 óxidos aqui. Peróxidos, superóxidos e óxidos mistos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais neles nessa dica Enem. Se liga. Falou em óxido ácido, você já pensa no quê? Você já pensa na chuva ácida. Beleza? Uma precipitação que ocorre com um pH mais baixo do que o normal. O pH normal de uma chuva é 5,5. E quando você tem uma chuva ácida, esse pH fica abaixo de 5,5. Naturalmente, a chuva já é ácida. Quando esse pH fica abaixo de 5,5, é que você pode considerar como esse fenômeno chamado chuva ácida. É uma chuva mais ácida do que o normal. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, continuando. Pensou em óxido ácido, que também são chamados de anidridos. Pensou em quê? Pensou em chuva ácida. Pensou em óxido básico? Pensou na correção do pH de um solo que foi prejudicado por chuva ácida. Eu posso pensar em calagem. Beleza? Calagem, você vai adicionar um óxido básico ao solo e aí você vai ter a correção do pH com base na adição desse óxido básico. Tranquilo? Óxidos neutros. Cara, são só esses quatro. São óxidos que não reagem com a própria água. Água, NO, CO e N2O. Só esses quatro óxidos. Beleza? Depois, óxido misto. Cara, óxido misto tem uma forma geral. Você vai focar na forma geral dele, que é E3O4. E aí, esse E3O4 aí pela pista vivem falando pra gente que o NOX aqui do alimento formador é mais oito terços. Caraca, mais oito terços? Calma, eu vou te explicar o porquê desse mais oito terços. Então, óxido misto, você foca nesse índice aqui. E3O4, índice 34. Anfótero. Óxidos anfóteros são aqueles óxidos que se comportam tanto como ácidos quanto como bases. Depende do quê? Do caráter do meio. O óxido anfótero no meio ácido se comporta como uma base. O óxido anfótero no meio básico se comporta como um ácido. Tranquilo? Então, o comportamento dele é exatamente o oposto ao caráter do meio. Meio ácido, comportamento básico. Meio básico, comportamento ácido. Tranquilo? Beleza, depois peróxido e superóxido. Peróxidos e superóxidos têm uma forma geral bem característica. Nos peróxidos, geralmente, é E2O2, beleza? É o índice 22. E nos superóxidos, nós temos E2O4. E o que é dito, geralmente? Geralmente, o que é dito para a gente é o seguinte. Quando você tem um peróxido, o nox do oxigênio vale menos 1. Aí você, ué, oxigênio com nox menos 1. E no superóxido é pior ainda. No superóxido, dizem que o nox é menos meio. Caraca, o nox do oxigênio é menos meio. Então, a pergunta é, eu tenho três noxes para explicar aqui para vocês. Menos 1, menos meio e mais 8 terços. Então, tira seu print aqui agora desse quadrão com os sete tipos de óxido que a gente tem e eu vou explicar esses três números de oxidação para vocês. Tira o print. Printou? Beleza? Vamos, então, à justificativa desses números de oxidação. Partiu. Bora lá. A dúvida aqui é a seguinte. Por que nos peróxidos, o nox do oxigênio vale menos 1? Nos superóxidos, o nox do oxigênio vale menos meio? E nos óxidos mistos, o nox do elemento formador vale mais 8 terços? Galera, na verdade, eu posso justificar esses três fatos aqui com vocês da seguinte maneira. Primeiro, nos peróxidos e nos superóxidos, eu justifico isso pela estrutura. Todo peróxido tem dois oxigênios ligados em sequência. Já o superóxido tem quatro oxigênios ligados em sequência. Beleza? Então, aqui, no caso do peróxido, eu tenho aqui o exemplo A, o peróxido hidrogênio, que é o princípio ativo da água oxigenada. Então, eu tenho aqui H2O2. São dois hidrogênios, um em cada ponta, e os dois oxigênios, um ligado ao outro. Beleza? O lance é o seguinte, galera. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, nessa ligação aqui, o oxigênio atrai um elétron aqui, e nessa, ele atrai outro. Essa ligação no meio é uma ligação covalente apolar. Então, aqui, não há disputa pelo par de elétrons. Os oxigênios, eles compartilham um par de elétrons ali numa boa. Então, se liga. É como se o oxigênio tivesse ganhado um elétron aqui e outro aqui. Então, esse daqui fica com o nox menos um, e esse fica com o nox menos um também. Por isso que o nox do oxigênio em peróxidos é igual a menos um. Tranquilão? E aí, o nox médio é igual a quanto? Menos um de um, menos um do outro. O nox médio já é direto igual a menos um. Tranquilo? Beleza? Agora, e para o superóxido? Cara, pelo mesmo motivo. Só que aqui são quatro oxigênios ligados em sequência. Então, os das pontas, os oxigênios das pontas, esse ganha um desse potássio, e esse ganha um elétron desse outro potássio aqui. Tudo bem? Então, esse oxigênio aqui, nox menos um, e esse menos um. Agora, aqui no meio, eu tenho ligação covalente apolar, covalente apolar, covalente apolar. Então, não vai ter disputa pelo par de elétrons. Então, esses oxigênios do meio vão ficar com o nox igual a zero. Então, zero para esse, e zero para esse aqui. Sacou? Então, eu tenho dois oxigênios com o nox menos um, e dois oxigênios com o nox zero. Como é que vai ficar o cálculo do nox médio? Eu vou fazer assim, eu tiro uma média entre esses valores. Menos um, somo os valores, mais zero, mais zero, menos um. Tudo dividido pelo número de oxigênios que eu tenho aqui na situação. São quantos? Um, dois, três, quatro. Tudo dividido por quatro. Foi? Então, vai dar menos dois sobre quatro. E aí, quanto é que vale esse nox médio? O nox médio é igual a menos um sobre dois. Ha! Tá aí, ó. Nox médio, nesse caso, é igual a menos meio. Tranquilão? Agora, a última explicação aqui. Por que que o nox médio, na verdade, contei a história aqui, mas enfim, contei o final da situação, né? Por que que o nox do elemento formador é igual a mais oito terços dos óxidos mistos? Galera, pra começar, óxidos mistos duplos ou salinos são óxidos formados por dois óxidos diferentes do mesmo elemento químico, só que em estados de oxidação diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o índice é 34. O exemplo, o óxido misto de ferro. O óxido misto de ferro, Fe3O4, é formado pelos dois óxidos possíveis do ferro, que são o óxido ferroso e o óxido férrico, tudo bem? Então, o óxido ferroso e o férrico. O lance é o seguinte, no óxido ferroso, o nox do ferro vale mais dois. No óxido férrico, o nox do ferro vale mais três. E aí, como é que eu vou achar mais oito terços aqui? Filhão, chama no nox médio comigo aqui. Aqui, a situação é a seguinte, nós temos um ferro valendo mais dois, então eu já coloco aqui, ó, mais dois, vezes um ferro, tudo bem? Mais dois ferros valendo mais três, duas vezes mais três. Tá aí, são dois ferros valendo mais três. Quantos ferros são no total? São três ferros. Chegamos no mais oito terços. Dois mais três vezes dois, seis, vai dar quanto? Oito. Então, aqui o nosso nox médio é igual a quanto? Nosso nox médio é igual a mais oito terços. Tá aí, explicado, mais oito terços para vocês. Então, na verdade, não é o nox do elemento, é o nox médio, é o número de oxidação médio de todos os elementos formadores aqui do óxido em questão. Então, o óxido misto, ele vai ser geralmente formado por mais de um óxido do mesmo elemento químico, só que em estados de oxidação diferentes. Beleza? Aqui ele passa para você tirar o seu print. Print aí. Printou? Beleza? Pessoal, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Não se esqueçam de acessar a nossa plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar exercícios, mapas mentais, podcasts, aulas completas. Olha, tem um mundo de acervo para você estudar junto comigo. E, claro, se você quiser me seguir mais de perto, acessa lá o meu Instagram, Monstrão da Química. E, claro, se inscreva no meu canal para saber também outras novidades do mundo da química. E o canal se chama Química do Monstro. Beleza? Aguardo vocês lá. Um beijo grande no coração de todos vocês. Continua comigo, não desiste. Vamos continuar batalhando aí, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.